É, hoje é o grande dia de eu caçar algum alimento pra mim, porque até agora estou muito faminto, não consegui caçar nada porque eu sou ainda um bebê e não tenho força suficiente pra enfrentar muitas criaturas mais fortes do que eu. Então eu tenho que tomar cuidado qual a criatura que eu quero caçar e qual é sua força, porque eu posso acabar colocando minha vida em perigo e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu preciso o máximo que eu puder encontrar algum alimento bastante apetitoso e que seja um pouco grande, essa criatura aqui não vai nem saciar a minha vontade de fome que eu tenho, isso aí é tipo um aperitivo pra mim. Tô vendo aquele strike aqui, mas eu tô com medo de atacar os strike, porque aqui tem diprodoco junto dele, tem outro strike lá no outro lado da lagoa e eu tenho medo um pouco de atacar eles e eles vêm pra cima de mim com tudo. Se esse diprodoco vim pra cima de mim já era filhão, já era, eu vou ser eliminado, mas eu tô sendo obrigado a atacar mano, porque eu tô com muita fome, eu tô muito fraco e eu não posso ficar fraco porque grandes coisas... Vai acontecer ainda comigo e eu tenho que ficar preparado pra o que vai vir, mas eu tenho que ficar preparado, forte, pra eu poder lutar contra os meus inimigos, mas esse strike vai ser o meu único elemento... Vem strike, aqui, consegui, consegui, consegui essa o strike, caraca, nenhum deles percebeu que eu caçei um strike, muito bom, vou caçar outro strike, será que dá pra mim, mano? Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Tá perto de diprodoco, vai dar ruim, vai dar ruim, então o melhor que eu faço é sartar fora, ó a foquinha aqui, ó, a foca também tá perto deles, o dodó também está perto deles, o que eu faço é ir pra outro lugar, ver se eu encontro outra caça, outro elemento, pra eu poder me alimentar. Porque esses aí, esses que estão aí, tá muito protegido e eu não vou arriscar, a única chance que eu tenho de vida, eu não vou colocar ela tão assim em risco, né? Porque se eu atacar aquelas criaturas, com certeza elas vão revidar, porque a manada delas é uma protege a Uta, e é uma manada muito forte, os herbívoros são uma equipe muito unida, e não é muito bom nós, como é carnívoro, ficar perto dos herbívoros, porque quando nós chegamos, os herbívoros já querem nos eliminar, porque ele já sabe que nós somos uma grande ameaça pra eles. Agora, qual alimento que eu vou encontrar agora aqui, pra eu poder me alimentar? Essa que é a questão do problema. Ali na frente, se encontra um jovem tiranossauro, ele é um grande predador pra mim, realmente, mas eu já estou ficando um pouco jovem, eu ainda preciso muito ter as habilidades minhas em batalha, E eu preciso enfrentar todos os meus medos, porque aqui estou sozinho, e eu tenho que aprender da pior maneira a como sobreviver. Agora, ele é um excelente caça pra mim, eu não sei se ele vai me dar trabalho pra poder caçar, porque ele é um tiranossauro Rex, eu não sei o seu nível de batalha, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é aprendiz, se ele teve família pra poder ensinar ele a caçar, Mas mesmo assim, eu irei enfrentar todo o meu medo, eu preciso enfrentar esse grande predador, cara, eu preciso me alimentar desse T-Rex, eu preciso... Aqui, T-Rex, aqui, T-Rex, vem, vem, T-Rex, nossa, ele tá correndo, nossa, ele tá correndo, é claro que ele vai correr, né? Ele é filhotinho ainda, ele não sabe lutar, aqui, ó, aqui, aqui, vem, vai correr não, vai correr não, vai correr não, vai correr não, T-Rex, vai correr não, não corra, vou te pegar, vou te pegar, não corra, não corra, você vai ser meu alimento, ponto, vai ser meu alimento, vem, vai ser meu alimento, meu Deus, vai ser meu alimento, falta pouco, falta pouco, Pra eu poder abater esse T-Rex, aqui, T-Rex, boa, consegui, cara, consegui abater um tiranossauro, o Rex, um grande predador, sabe que eu tô me saindo muito bem na minha sobrevivência sozinho, na minha sobrevivência no solo, Eu não tenho a companhia do meu pai pra poder caçar pra mim, e nem minha mãe pra poder me aconselhar a como a viver, e eu tenho que me virar da pior maneira, por isso, que eu queria muito enfrentar um tiranossauro Rex, pra eu poder saber, pegar um pouco mais de experiência, Porque eu ainda, estou ainda, muito pequenininho, e ainda sou um filhote, então essa luta, foi mano a mano, e ele, era mais grande do que eu, mas mesmo assim, o medo, não me consumiu, eu tive muita coragem, de enfrentar esse T-Rex, E agora, eu vou me deliciar, dessa carcaça, tão deliciosa, e bastante nutriente, e bastante apetitosa, agora, eu vou ficar aqui, me deliciando, mas, vou tomar cuidado também, porque, estou aqui para caçar, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser, caçado por outra criatura, Então, vamos ficar muito esperto, e vamos ser, muito ágil, porque, em qualquer momento, nós podemos ser, caçados, por outros predadores, e não é isso que eu quero, eu ainda quero crescer, agora, eu vou me alimentar, Eita, mano, caraca, filhão, tiranossauro Rex, e ele está olhando, para aquele dois, megalossauro, que está dormindo ali, cara, ele foi dormindo logo nesse território, meu Deus do céu, Caraca, filhão, e agora, o que eu vou fazer, mano, ele vai caçar, mano, vou me esconder, cara, vou me esconder, porque, se ele me ver aqui, ele vai querer nos caçar também, cara, já foi, mano, Os megalossauro, vai, se lenhar, mano, vai, vai se lenhar, bem lenhado, cara, porque, ontem, olha o lugar que eles estão dormindo, mano, olha o lugar que eles procuram dormir, cara, Um lugar, infestado de predadores, e eles estão, no som do profundo, sem preocupação nenhuma, cara, Acorda, 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 cara, acorda, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu, se eu consigo chamar a atenção deles, deixa eu ver se eu consigo chamar a atenção deles, Acorda, megalossauro, acorda, megalossauro, meio, já era, mano, já foi, o megalossauro Rex, vai, se papulsar, desses dois, megalossauro, com certeza eles vão, já era, filhote, Eu não posso nem ajudar eles, mano, porque eu sou um filhote, acorda, acorda, criaturas, meu Deus do céu, não tem como não, mano, O meu rugido, é muito baixo, porque eu ainda sou um filhote, e não adianta nada eu ficar gritando aqui, isso tudo será e vão, cara, e eles tem um ovo, Olha o ovo lá, mano, perto deles, oh, cara, infelizmente, esse filhote, vai ser como eu, não vai ter, A presença da sua família, junto dele, cara, caraca, filhão, não posso fazer nada, mano, infelizmente, eu não posso salvar a vida deles, Porque se eu for pra cima deles, esse T-Rex pode acabar, me vendo como uma caça, e querer também me caçar, e eu não posso, Ser caçado por agora, porque ainda tenho que crescer, e tenho que descobrir tudo que aconteceu, com meus familiares, E é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu vou fazer, eu vou tentar salvar a vida daquele ovo, cara, Que ele ainda não tem culpa de nada, mas também, né, T-Rex não tem perdão, eles são grandes predadores, E com certeza, ele vai querer caçá-los, aqueles dois Megalossauros ali, que estão ali dormindo, Tranquilamente, sem preocupação nenhuma, Opa, aquilo, cara, na moral, realmente, aquelas criaturas, elas não sabem aonde dormir, Qualquer lugar, eles estão querendo tirar uma soneca, Mas infelizmente, ele escolheu o lugar errado, para poder tirar uma soneca, Porque eu, sou o tiranossauro Rex, e estou, no meu modo de caça, Caraca, não deu, para sentir, cara, ele se comovendo, agora não tem como nós mais escapar, Porque nós, já está cercado, Foi só agora, que eles perceberam que o T-Rex, queria caçá-los, Agora, já é tarde demais, Nossa, cara, já era, eles estão atacando, eles estão, estão correndo, Vou pegar o ovo, vou pegar o ovo e dar no pé, mano, Caraca, vou aproveitar que o T-Rex está distraído, Caçando a mamãe, megalodonte, papel megalodonte, Vou pegar o ovo e dar no pé daqui, cara, É isso que eu vou fazer, Cadê o ovo? Pega o ovo, pega o ovo, Vamos pegar, Pé na talba, pé na talba, Eu consegui pegar o ovo, Corre, 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 Deixa eu ver, Deixa eu ver, Nossa, eles estão lutando, Bravelmente, eles não estão correndo não, hein, Até que eles são muito fortes, Caraca, Será que eles vão conseguir vencer essa batalha? Se eles conseguirem sobreviver, Eu vou poder entregar o seu ovo para eles, Mas se eles forem eliminados, Eu vou dar no pé, vou correr, Porque esse T-Rex, ele pode sentir a minha presença aqui, Porque ele viu eu pegando o ovo, Não! Ele eliminou um, cara! Não, não, vamos, vamos saltar fora, Vem, 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 Caraca, mano, ele caçou, A mamãe, Megalossauro, Vamos ficar um pouco mais longe, Porque ele vai vir atrás da gente, Vamos ficar um pouco mais longe, Aqui tá bom, Vamos ficar aqui nesse pé de, De, De árvore, Porque se o T-Rex vir, Ele fica atalado, Nessas árvores, Então é a chance de eu, Dar no pé daqui, Cadê? Mano, eles estão, Travando uma batalha dura ali, Agora tá o, O papai Megalossauro, E está o T-Rex, Lutando mano a mano, Cara! E o T-Rex, Ele é muito forte, Caraca, filhão, Isso aqui vai vencer, Sem dúvida nenhuma, Né, mano? Pra mim é o T-Rex, O T-Rex é um grande predador, Infelizmente, É mais uma criatura, Mais um filhote, Que não vai ter a presença dos seus pais, Para poder cuidar, Mais um filhote, Ofo, né? Agora já era mano, Não tem como não, Não tem como o papai, Megalossauro ganhar não, Vamos pegar o ângulo melhor, Pra nós ver essa batalha, Não tem como também eu ajudar, Porque eu sou filhote, Vai ser inútil, Se eu for lá, E lutar com esse T-Rex, Porque esse T-Rex vai conseguir, Me eliminar, E aí, Tudo, Estará perdido, Toda a minha chance, De eu saber de tudo, O que aconteceu com a minha família, O que realmente, Aconteceu com elas, Eu preciso saber, O que aconteceu com o meu pai, Eu preciso saber também, O que aconteceu com a minha mãe, Agora vamos, Recuando um pouco, Porque aí já era mano, Infelizmente, O T-Rex, Venceu, Essa batalha, Sabia? Corre, Corre, Corre que ele vai ver a nossa presença, Ele vai vir pra cima, Agora ele vai poder se alimentar, Tá se alimentando, Caraca filhão, Infelizmente, Não foi isso que eu queria, Pra essa família de Megalossauro, Cara, Mas infelizmente, Eu consegui salvar, Pelo menos, O seu filhote, Seu filho, Pelo menos, Se encontra vivo, Agora eu não sei, O que eu vou fazer com esse filhote, Agora eu tenho que encontrar, Outra família, De Megalossauro, Para poder, Cuidar desse filhote, Ali, Infelizmente, A mamãe, O papai, Megalossauro foi abatido, Não tem mais nada, Que nós podemos fazer, Agora vamos seguir, A nossa caminhada, Tchau, E aí, E aí, Obrigado.